Em Porto Alegre, Rafael Sobis abre a conta do Internacional contra o Cruzeiro com apenas 1 minuto e 8 segundos de jogo. Jorge Wagner cobra o escanteio, Fernandão sobe e Fábio não segura, 2 a 0. Maldonado cobra a falta e Kelly desvia de cabeça, é o gol de honra dos mineiros. De perdigão para Jorge Wagner, que toca para a Tinga, 3 a 1. E Fernandão faz o segundo dele na partida, o Internacional vence a terceira seguida, 4 a 1 no Cruzeiro, agora sem o artilheiro Fred.